De Tony Frevo e Luzinete Show, na quarentena, a mais nova. A mais nova música pernambucana, o nosso frevo pernambucano, a nossa maior cultura pernambucana em homenagem ao Recife, de Tony Frevo e Luzinete Show. Manda ver! Só na caixa, maestro. Música Não vejo a hora, não vejo o dia, do carnaval começar. Eu quero cair na folia, me derreter na alegria, até o dia variar. Lá em Recife, no passo trevo, sentindo a brisa do belo mar. E as belezas que a cidade do meu Recife tem pra mostrar. Viajando no vento, viajando no vento, viajando ao som do maracatu. Tocumba, meu boi, da banda de pife, do mestre Salu, que canta eu, que canta tu, que canta eu, que canta tu. Canta Recife, velho bonito e novo, canta Recife, canta meu povo, canta Recife, velho bonito e novo. Tocumba, meu boi, do mestre Salu, que canta eu, que canta tu. Canta Recife, velho bonito e novo, canta Recife, canta meu povo. Canta Recife, velho bonito e novo, canta Recife, canta meu povo. Não vejo hora, não vejo o dia do carnaval começar. Eu quero cair na folha, eu tenho que ter uma alegria até o dia clarear Lá eu estive no mar do frio, sentindo a brisa do belo mar E as belezas que a cidade do meu Recife tem pra mostrar Viajando no vento, viajando no vento, viajando no fundo Maracadu, do Umba meu boi, da banda de pique, do mestre salou Que canta eu, que canta tu, que canta eu, que canta tu Canta Recife, velho bonito e novo, canta Recife, canta meu povo Canta Recife, velho bonito e novo, maracadu, do Umba meu boi, do mestre salou Que canta eu, que canta tu, canta Recife, velho bonito e novo Canta Recife, canta meu povo Canta Recife, velho, bonito e novo Canta Recife, canta meu povo